Eu escolhi o Smuggler's Run e este lindo Ariel Noma de 2016 Smuggler's Run foi lançado em 2000 para Playstation 2, o jogo foi criado pela Angel Studios, mas o barulho todo surgiu porque a distribuidora foi a Rockstar Lógico, num jogo em que você é um contrabandista, só podia ter Rockstar no meio O Ariel não é exatamente o carro que você usava, mas lembra muito a baja que ilustra a capa do jogo É hora do SEGA Rally O Lancia Delta Integral Evo é possivelmente um dos carros de rally mais icônicos, justamente pela fama que conquistou em SEGA Rally É quase impossível desassociar um do outro O SEGA Rally original foi lançado para Arcade em 1994 No total existem 5 jogos na série lançados do Game Boy Advance ao Saturno, passando pelo Dreamcast, Play 2, X360 e outros tantos E agora é hora do Ridge Racer, nós temos um Honda NSX e uma corrida customizada só para nós Ridge Racer começou em 1993 quando foi lançado no Arcade E em 1994 ganhou uma versão no Playstation Daí em diante foram inúmeros jogos nas mais diversas plataformas O diferencial da série sempre esteve no uso de drift nas corridas E uma curiosidade, o carro fictício Yamasa Rádio, visto em Ridge Racer 2, ganhou uma versão de verdade usando um motor V6 de 3.2 litros do Honda NSX Esse aí do Forza Horizon O projeto original foi lançado no Dreamcast com o Metropolis Street Racing no ano de 2000 Em 2001 um sucessor espiritual surgiu no Xbox Chamava-se Project Gotham Racing, o PGR para os íntimos Embora tivesse uma infinidade de carros e marcas, a série sempre foi muito próxima da Ferrari Tão próxima que existe uma versão chamada Ferrari Edition lançada no Zuni, imagina só A 355 Berlinetta aparece no segundo jogo da franquia O Ferrari Testarossa e OutRun, que é um dos melhores jogos de todos os tempos O mundo dos fãs de corrida pode ser dividido entre antes de OutRun e depois de OutRun O jogo de arcade da SEGA é um marco A bordo de uma Ferrari Testarossa, essa mesma que você pilota em Forza Horizon Você deve cruzar uma rota não linear que permite chegar a cinco finais diferentes Existem versões de Master System e a Nintendo 3DS Esse jogo era pura diversão e carros grandes E fazer loucuras! É o Crazy Taxi! E temos um Chevy Bel Air para aproveitar Em 1999, esse Chevy Bel Air caiu na graça da molecada no arcade Crazy Taxi, outra pérola da SEGA Ainda que existissem outros carros, o Bel Air era de longe o mais classudo do jogo Algumas sequências foram lançadas nos anos seguintes Com direito a versões no Play 2, GameCube e até no celular mais recentemente Essa é fácil! Isso é Daytona! Daytona! Daytona deve ser um dos jogos da minha vida, possivelmente da sua também! A SEGA, sempre ela, revolucionou as corridas em 3D com uma máquina que imitava as corridas No próximo jogo aí, beleza? Tchau!